Vou estar com você sempre que estiver sozinho Eu vou te ver sempre que eu puder Vou estar lá quando o sol da manhã surgiu Ilumina o seu rosto e o meu mundo quer fugir Eu vou te amar até o fim Eu vou te amar até o fim Tenho tanto pra te contar Mas você não pode ouvir Tudo o que eu faço é por você Porque você não me leva onde eu nunca estive O que eu mais quero é estar com você Poder te sentir e te amar até o fim Eu vou 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 te amar até o fim